A VEZ PRIMEIRA QUE OVITEI TERESA COM AS PLANTAS QUE ARRASTA A CORRENTEZA, A VALSA NOS LEVOU NO GIROS SEUS E AMAMOS JUNTOS E DEPOIS NA SALA, A DEUS EU DISSE A TREMER COM A FALA E ELA CORANDO MURUROU-ME, A DEUS UMA NOITE ENTREABRIU-SE UM REPOSTEIRO E DA OCOVA SAIU UM CAVALHEIR ETA BEJANDO UMA MULHER SEM VÉOS ERA EU, A PALA DA TERESA A DEUS, ME DISSE CONSERVANDO A PRESA E ELA ENTRE BEJOS MURUROU-ME, A DEUS PASSARAM TEMPOS, SÉCLOS DE TELÍRIO, PRAZERES DIVINAIS, GOZOS DO IMPÍRIO MAS UM DIA VOLVI AOS LARES MEUS, PARTINDO EU DISSE, VOLTAREI, DESCANSA ELA CHORANDO MAIS QUE UMA CRIANÇA ELA EN SOLUÇOS MURUROU-ME, A DEUS DEUS, QUANDO VOLTEI, ERA O PALÁÇO EM FESTA E A VOZ DELA E DE UM HOMEM LÁ NA ORQUESTRA PREENCHAM DE AMOR O AZUL DOS CÉUS, ENTREI ELA ME OLHOU BRANCA, SURPRESSA FU открыЛ fautUQ ELE ERQUELANDO MURURUROU-ME, A DEUS Amém. Amém.